Bom dia aos nobres deputados e deputadas dessa casa, senhoras e senhores. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Está aberta a sessão de tudo excepcionado. Está aberta. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 51ª sessão ordinária que, iniciada às 14 horas e 6 minutos, foi encerrada às 15 horas e 57 minutos e 32 segundos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio sessão extraordinária dia 8 de agosto de 2024 em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido, assim emendado. Projeto de lei número 141A de 2019, de autoridade da deputada Marta Rocha, que cria o banco de pedidos de remoção da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada. Em discussão, em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Então, aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, a redação do vencido, projeto de lei número 6395A de 2022, de autoridade do deputado Flávio Serafim, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, sem carro a ser comemorado, anualmente, dia 22 de setembro. Em discussão, não havendo o que querer discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1110A de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o de Itabai Restaurante e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Presidente, te ajuda? Bom dia. Pois não? Bom dia. É que eu estou com um problema na minha câmera, mas eu estou acompanhando aqui de casa, tá? Tá ok. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 1290A de 2023, de autoria da deputada Marina, do MST, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o armazém do campo Rio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, projeto de lei número 5.592 de 2022, de autoria da deputada Tia Juca, que dispõe sobre a fixação de cartazes nas unidades de saúde pública e conveniadas, informando sobre o dispositivo nas leis 4.102 de 5 de maio de 2003 e o número 9.410 de 21 de setembro de 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 3201 de 24, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia do perito e técnico explosivista policial. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 33, 23 de 2024, de autoria do deputado Dr. Pedro Ricardo e Vinícius Cosolino, que dispõe sobre a multa às empresas que contratarem motociclistas com equipamento de descarga irregulares ou adulterados no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 249 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei 5.645, de 8 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual do cuidador de animais. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade e defesa e proteção dos animais favorável. Novos pareceres da emenda de plenário nas comissões de Constituição e Justiça favorável, defesa e proteção dos animais favorável. Relator, deputado Vinícius Cossolino, Léo Vieira, Felipe Rábio e Chico Machado. Em votação, a emenda de plenário com parecer favorável. Senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e mandem-se como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, o próximo projeto da pauta, 1.264, de 23, ele, no seu último artigo, está escrito, está a lei entre vigor e revoga-se as disposições em contrário. Senhora Presidente, este projeto de lei que vai entrar em pauta, eu fiz uma emenda, porque está escrito revoga-se as disposições em contrário. E esta lei entre vigor não tem que revogar disposição em contrário. Então, fiz uma emenda, tirando a revoga-se as disposições em contrário. Mas se a CCJ pudesse fazer essa correção, dispensaria a emenda. Ele está em primeira. Vai retornar em segunda, mesmo com emenda? Pois é, o quê? Não, querido, mas olha só. A emenda é só para fazer uma correção técnica, que é revoga as disposições em contrário. Se a CCJ corrigisse no parecer dela, que deu pela juridicidade com emenda, estava resolvido. Bom, consulta a CCJ. Então, está bem, já que... Não tem consulta, segue-se com a emenda. Em discussão, não, não, anuncio. Primeira discussão, projeto de lei número 1264 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a Super Rádio Saara, pareceria das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de cultura favorável. Relator e deputado Fred Pacheco Thiago Galhaço. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 87 de 2023, de autoria da deputada Dani Balbi, que concede o prêmio Barbosa Lima Sobrinho Jornalismo e Associação Traços de Comunicação e Cultura. Parecimento da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator e deputado Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 406 de 2023, de autoria do deputado Munir Neto, que concede o diploma do Valdir Calheiros ao padre Jorge Rodrigues Pereira. Parecimento da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator e deputado Guilherme de Alarói. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Deputado Munir Neto. Bom dia, presidente Ajú. Queria aqui agradecer todos os deputados e deputadas por aprovarem esse projeto de resolução 403 de 2023, aonde a gente concede o diploma do Valdir Calheiros ao padre José Rodrigues Pereira, conhecido como padre Axé. Padre desde 1992, aonde foi um grande parceiro do Dom Valdir e trabalhou nas comunidades afro de Volta Redonda, aonde recebeu esse apelido de padre Axé. Então, eu fico muito feliz de estar podendo homenagear o padre Axé, principalmente no dia de hoje, que é o dia dos páracos. Então, obrigado a todos por essa homenagem e conceder ao deputado Jari, Tia Ju, a coautoria, o deputado Jari nos pediu a coautoria desse projeto. Deputado Luiz Paulo. Deputado Munir, eu possivelmente, o padre Axé não é Jorge Rodrigues, deve ser Rodrigues. Então, queria verificar uma possível correção redacional. E, além do mais, falta o R. Eu não sei se o nome dele é Jorge ou José. É Jorge ou José? É Jorge. É porque o senhor falou José, eu já também fiquei na dúvida. É Jorge. É Jorge. Então, é Jorge Rodrigues. Atentos aí a correção. Fecha no líder. para o nome do padre não sair errado. Deputada Marina do MST. Tia Ju, uma questão de ordem, por favor. Tia Ju, queria, acabei atrasando um pouquinho como correu aqui a pauta, queria agradecer a todos os nobres colegas da casa pela aprovação do nosso projeto de lei que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, o Armazém do Campo. Já foi matéria de debate quando a gente apresentou aqui o projeto, vários parlamentares aqui elogiaram, comentaram da importância e hoje foi aprovado. Então, quero agradecer a todos os parlamentares que contribuíram para a gente aprovar esse projeto e queria saudar também, Tia Ju, todos os trabalhadores do Armazém do Campo que estão aqui, se levantem aí para o pessoal conhecer vocês, vieram participar, então, e a gente acabou atrasando, chegamos aqui, já tinha passado a matéria, a aprovação do projeto. Então, agradecer pelo trabalho, pela dedicação e valorizar, mais uma vez, o Armazém do Campo aqui do Rio de Janeiro, junto com esse complexo no país que nós temos em vários estados e em diversos municípios, e falar da importância que tem o Armazém do Campo como um espaço de produção de cultura, de política, de organização também da classe trabalhadora, e também de divulgação e propagação dos produtos da reforma agrária que são produzidos também na agricultura familiar. Então, obrigada a todos e todas aí do Armazém do Campo aqui do Rio de Janeiro e também de toda a nossa organização que temos nas diversas lojas no Brasil. Obrigada, presidenta. Senhora presidenta, pela ordem aqui, muito brevemente, eu queria falar com todos os deputados e deputadas que, a partir de amanhã, sexta e sábado, ocorrerão, nas Olimpíadas, a competição do breaking, break dance, que é um dos elementos do hip hop, que é uma cultura cinquentenária, esse ano fará 51 anos no dia 11 de agosto, e o hip hop tem em seus elementos o DJ, o MC, o grafite, que é a arte desenhada, e o break, que é a arte da dança. Veja só, minha querida charada, Anibalbe, o break aqui no nosso país não competirá. Sexta e sábado não veremos um brasileiro dançar, ainda que o nosso país seja referência mundial no esporte do breaking, nossos atletas não encontraram incentivos suficientes para disputar as Olimpíadas. Inclusive, como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, atendi há alguns meses atrás dançarinos, b-boys e b-girls, que foram tratados violentamente pela Polícia Militar do Rio de Janeiro na zona sul da cidade, quando faziam uma apresentação buscando fundos para si. Ou seja, não há programas de incentivo, não há políticas públicas voltadas para esse esporte, e quando essa juventude vai para a rua correr atrás de um mínimo ganha-pão, a Polícia Militar bate neles. Então, isso é o reflexo do porquê amanhã e sábado não veremos o Brasil, que é uma referência nesse esporte, apresentar os seus atletas. Por isso, senhora presidenta, protocolei uma indicação legislativa solicitando ao governador cinco bolsas atletas destinadas para o breaking, para b-boys e para b-girls, porque é assim que se incentiva o esporte e é assim que a gente consegue medalha olímpica. Ontem voltamos aqui um projeto do meu camarada professor José Mar de honraria para uma das maiores atletas do mundo que é a Rebeca Andrade. Rebeca Andrade referencia o Bolsa Atleta. Ela diz que muitos como ela não estariam ali se não fosse esse programa. Então, o break precisa desse reconhecimento, até porque o Brasil já é a vanguarda nesse esporte mundialmente e a gente precisa ter esse reconhecimento lá nas Olimpíadas. Para finalizar, eu queria deixar um salve aqui para o nosso único representante do break nas Olimpíadas, que é o nosso jurado. Zulu Migues é o único brasileiro dentro do break e vai como jurado. Ou seja, para que a gente tenha a dimensão do tamanho do Brasil. Não são todos os países, são mais de 200 competindo. E são pouquíssimos que enviam júri. Só envia júri quem tem o esporte trabalhado e qualificado por anos a fio. E é o caso do Brasil. Então, minha saudação, meu máximo respeito à Zulu Migues. Infelizmente, pelo compromisso ético do que é ser juiz, ele não nos representa de fato, ele não lutará pelo Brasil, mas é o nosso representante lá e a gente tem que reconhecer até porque se ele chegou lá foi pelo esforço e dedicação dele e não pelas políticas públicas ou o reconhecimento do nosso Estado. Pela ordem, muito breve, tia Ju. Só pediria aos nobres deputados que o pela ordem fosse breve, como manda o regimento. Porque o expediente final, o livro está aberto aqui para inscrição. Queria só agradecer aos deputados dessa casa pela aprovação do meu projeto de lei de resolução número 87-2023, que concede o prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Jornalismo, Associação Traços de Comunicação e Cultura, responsável pela publicação da revista Traços, que é um dos cinco papéis de rua do Brasil que está presente em 130 cidades e que merece essa honraria não só pela qualidade do trabalho que apresenta, das publicações, da seriedade dos jornalistas e da visibilidade, dando capa, dando espaço a artistas multifacetados em diversas áreas da construção da cultura, mas também pela relevância social, porque a revista Traços é vendida por porta-vozes que são pessoas em extrema vulnerabilidade e os recursos são destinados à superação da situação de vulnerabilidade. Então, além da qualidade gigantesca da revista Traços, de ter se constituído nos últimos anos como um paradigma de publicação no campo das artes, da estética, também merece, pela relevância social que a sua publicação representa. Pela ordem, presidente. Rápido. Pois não, deputado Carlos Nink. Serei, como sempre, disciplinado seguindo vossas orientações. presidenta Tia Ju, eu queria me pronunciar e declarar que votei favoravelmente ao projeto de lei 1290 da deputada Marina do MST, que declarou como patrimônio cultural o armazém do campo do Rio. E aproveitando para saudar os trabalhadores aqui presentes do armazém do campo, dizer que eu sou grande parceiro da Marina e da agroecologia, frequento, já fiz muitas compras no armazém do campo e, deputada Marina, vossa excelência com esses projetos que, na verdade, complementam a vossa luta pela terra, pelos restaurantes populares, pelo estímulo à agricultura familiar, na verdade, é um conjunto. Entendo eu que, vossa excelência, ao homenagear o armazém do campo, está apontando um caminho aonde esse produto mais saudável pode chegar mais barato ao consumidor e estimular aqueles que estão no campo produzindo sem veneno, alimentando a nossa população e restaurando as matas ciliares. Aproveito para pedir coautoria nesse projeto, já somos parceiros em tantas leis e eu que conheço vossa excelência desde pequenininha nas ocupações de terra e ficaria orgulhoso se vossa excelência me concedesse. Coautoria, se a nobre deputada autorizar, deputada Élica Taquimoto pediu também. Obrigada, Minka, o deputado Carlos Minka, a Élica Taquimoto e também consignar a coautoria ao deputado Vitor Júnior. Vitor Júnior, Dani Balbi, deputado Fred Pacheco. Rapidamente, presidente Aju, eu gostaria da sua autorização para chamar os trabalhos à ordem em relação ao projeto número 10 da pauta, que é o projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Amorim. Gostaria de autorização para alterar o parecer da CCJ pela juridicidade com emenda. E o deputado Luiz Paulo vai fazer um complemento aqui para retirar inclusive a emenda. Por gentileza. É aquela questão de ordem que eu tinha feito, mas só tinha da CCJ e eu não podia decidir. Mas agora tenho assumindo a presidência e eu estou retirando a emenda. Então, a presidência chama os trabalhos à ordem e traz a votação novamente. Projeto de lei 12.64.23, em votação, a emenda da CCJ. vota. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação do vencido para a segunda discussão. Muito obrigado, Tchau Jú. Senhora Presidente, pela ordem. Pois não, deputado Vinícius. Senhora Presidente, ontem a Patrulha Maria da Penha, que é um projeto importantíssimo, uma colaboração entre o governo do Estado, por meio da Secretaria da Polícia Militar, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria Pública completou cinco anos. Esse projeto, ele é importantíssimo porque ele cuida das mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que sofrem violência, daqueles que deveriam estarem protegendo elas. Então, eu estou propondo aqui nesta Casa, senhora Presidente, já protocolei o prêmio Patrícia Ascioli, que reconhece de forma justa a cidadania, a Patrulha Maria da Penha, porque homem que bate em mulher tem que estar no xadrez, no xilindró, e também estou propondo uma moção de aplausos à Patrulha Maria da Penha, que está completando cinco anos. Ainda faltam assinaturas. Eu gostaria de propor também a todos os deputados que assim queiram a coautoria. Ainda faltam deputados assinarem. Então, os deputados que quiserem coautoria nessa moção de aplausos, está franqueada, porque homem que bate em mulher, infelizmente, no século XXI, nós ainda temos essa realidade, tem que ir é para o xilindró. E também aproveitando a oportunidade, eu gostaria de declarar o voto ao projeto 3323-2024, que foi aprovado em segunda discussão, que impõe multa às empresas e aplicativos que contratem motoboys que adulterem os canos de descargas. É um absurdo, a população não aguenta mais essas motos que às vezes andam em bando, fazendo baderna, causando tumulto, poluição atmosférica, poluição sonora, não deixam as pessoas dormir e alguém tem que tomar uma atitude, alguém tem que multar, alguém tem que partir para cima desses meliantes, deputado Carlos Mink. A população não aguenta mais essas motos que ficam com esses canos de descarga, roncando, fazendo algazarra, a polícia militar tem que ir para cima, tem que apreender essas motocicletas, a população nas ruas, eu tenho andado no interior e as pessoas têm me parado, já viram aqui quando o projeto foi votado em primeira e querem que uma atitude seja tomada. Então, hoje, nós estamos aprovando em segunda discussão esse projeto que é de suma importância e eu espero que essa multa seja aplicada pelo PROCON, porque essas empresas não podem contratar esses motociclistas que têm esses canos de descargas absurdamente adulterados e que perturbam o sossego de todo mundo. Muito obrigado. Presidente, deputada Franciane. Oi, Tia Ju, eu quero contoria do projeto do Vinícius, tá, Cosolino? Contoria no projeto do Vinícius Cosolino. Na moção, ele pediu para a gente assinar, que ainda está protocolando. Pode trazer para assinar. E a Franciane, você quer, deputada Franciane, nesse dado descargas? Também, também, é muito importante. Aqui na minha cidade também sou Marta Rocha também. Eu também, porque, de fato, essas motos, fazendo essas valbúrdias, incomodam demais. É um monte de, principalmente mães com filhos pequenos, eles passam nas ruas fazendo a maior barulheira, escolas atrapalham no momento de aula, enfim. Também quero com a autoria do deputado Vinícius. O deputado Carminho Marcelino já falou hoje. Não, mas é sobre esse assunto. Deputado, ainda não são nem 11 horas, você ainda querendo acabar em meia hora. Eu tenho um filho que acabou de se machucar e é prioridade absoluta. Serei rápido. É sobre o que falou o nosso companheiro deputado de Magé, que acabou de levar o corpo de bombeiros para lá, Cozolino. Duas coisas diferentes. Primeiro, a questão das motos. Eu quero me associar, deputado Cozolino, e dizer, a vossa excelência, que eu sou autor da lei da saúde auditiva da população que fala disso e da lei da vistoria que exige que seja controlado não só a poluição atmosférica, mas também a poluição sonora. Vossa excelência, está coberto de razão. É uma das principais queixas da população, o barulho. E o outro assunto que eu entendi de vossa excelência era relativo ao juízo assassinado da Patrícia Cioli. Não, não é. Ah, sim. Ah, tá bom. Então, também queria me associar a essa sua iniciativa e dizer que segunda-feira vai ser criada uma cátedra, Patrícia Cioli, na UFRJ. Eu estarei lá presente. Obrigado. Não foi muito longo, presidente. Vai poder cuidar do seu filhinho. É, eu vou ter que sair daqui correndo, levar ele no ponto de socorro. Machucou uma costela. Então, a gente é de menor e a gente tem que dar prioridade absoluta, senão seria hipócrita, né? Defensora de criança e adolescente e negligenciar meu próprio filho. Anuncio indicação legislativa número 517 de 2021 de autoria do deputado Átila Nunes que solicito o excelentíssimo senhor não pulou não excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Nova Friburgo. Pareces da comissão de indicação legislativa favorável. Relatou o deputado Alexandre Quinoploco. Em discussão, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a publicação. anuncio anuncio indicação legislativa número 280 de 2024 de autores dos deputados Carlos Mink e Marina do MST que solicita o excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim de Castro e Silva envio de mensagem dispondo a adequação de infraestrutura predial mediante instalação de cobertura cobertura no entorno do restaurante do povo de São Gonçalo. Pareceres da comissão de indicação legislativa pela transformação em indicação simples. Relatou o deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação o parecer da comissão de indicação legislativa. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Retorna o autor para a elaboração da indicação simples. Deputada Marina do MST. Obrigada, presidenta. Só colocar também e agradecer mesmo que seja transformado em indicação simples. Vamos adequar a proposta. Mas queria também ressaltar, Tia Ju, junto aqui com o meu companheiro, nobre colega, deputado Carlos Mink, a importância que tem dos restaurantes populares como um equipamento público de segurança alimentar e nutricional. Que tem uma grande relevância e reconhecimento a nível nacional, inclusive, que é também tema de muitos debates que nós temos aqui nesta casa. E, por isso, garante uma capacidade de atender a uma parcela super expressiva da população, garantindo, assim, o atendimento, a alimentação adequada e nutricional para muitas pessoas. E, nesses últimos dois anos, Tia Ju, e deputado Carlos Mink, o Brasil apresentou importantes avanços no combate à fome aqui no estado do Rio de Janeiro, apesar de a gente ainda ter um alto índice, um alto número de milhares de pessoas ainda em estado de fome, mas também muitos foram atendidos, digamos assim, e o Brasil trilhou aí, mais uma vez, o caminho de tirar o país do mapa da fome. portanto, a gente fortalecer esses equipamentos que são essencial, que se fomente cada vez mais nesse sentido de fortalecer essas iniciativas de tirar o nosso povo do mapa da fome. E São Gonçalo, que é o sujeito principal aqui da nossa proposição legislativa, existem mais de 57 mil famílias que são cadastradas no Bolsa Família, segundo os dados da Caizan de 2018. Então, o nível de insegurança alimentar e nutricional da população de São Gonçalo foi enquadrado como muito alto. Por isso, a nossa necessidade aqui de a gente reforçar o fato que precisa desses equipamentos ser mantido e mantido em condições humanas para a população que lá acessa. Portanto, o restaurante do povo de São Gonçalo tem capacidade para oferecer mil cafés da manhã e dois mil almoços por dia. Por isso, nossa sugestão, a nossa indicação legislativa aqui, para que a gente possa garantir de fato e que a gente vai seguir cobrando do governo do estado, do governador, que por meio das secretarias competentes e em parceria com o município de São Gonçalo, viabilize de fato uma adequação na infraestrutura do restaurante do povo lá do município. Então, quero agradecer também ao deputado Carlos Mink, que tem feito conosco todo um trabalho, um processo de visitação, de acompanhamento, de vistoria de fato de a gente saber conhecer a realidade que esses restaurantes estão, as condições que estão ali em funcionamento e as necessidades que têm. Por isso, nossas propostas aqui nesse sentido de fazer esse atendimento, de garantir essas melhorias para que a gente possa ter um equipamento público que, de fato, atenda às necessidades e combata essa insegurança alimentar ao nível alto que tem São Gonçalo, justamente com outras propostas também de melhorias dos restaurantes populares do nosso Estado. Obrigada, presidente. Obrigada para a declaração de voto do deputado Carlos Mink. Muito bom, V. Exª, deputada Marta Rocha, está ocupando a presidência. V. Exª tem muita experiência e trata de temas como a saúde, a segurança pública, a mulher. Uma deputada completa, nossa companheira e parceira. Uma alegria tê-la comandando nossos trabalhos. Uma alegria ter ao meu lado aqui minha companheira Marina do MST. Fizemos juntos isso. Eu queria, Marina, fazer um grande elogio à sua equipe e à nossa equipe que estão fazendo um trabalho incansável, deputada Marta Rocha, de visitar um por um os restaurantes populares. E a questão não é só estar aberto ou não. Ele tem condições de funcionar? Funciona no fim de semana? Ele tem condições de higiene adequadas? As pessoas, quando tem chuva, quando tem sol, têm condições de esperar adequadamente? O nível de alimentos é o correto? A origem desses alimentos é adequada? Então, a comissão de segurança alimentar, presidida pela companheira Marina do MST e a comissão do Cúmpras, que eu presido, nós inclusive promovemos uma audiência pública importante onde vários responsáveis por esses restaurantes populares e setores populares ligados a esse tema tiveram presente de Caxias, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Volta Redonda, cobrando exatamente isso. A gente tem que ter comida, comida de versão e arte, a gente tem que ter comida boa, de origem certificada, sem agrotóxico e com condições dessas refeições serem servidas com presteza, com higiene, com conforto. Eu sou daqueles, Marina, bem antigo, eu com Betinho comecei a campanha da fome lá atrás. Nós, na primeira campanha do Lula, apresentamos para ele o mapa da fome do Rio de Janeiro. O Brasil saiu do mapa da fome, depois voltou outra vez e agora a gente está saindo outra vez. E para sair do mapa da fome não basta ter salário, tem que ter comida, tem que ter agroecologia e tem que ter restaurante popular. Parabéns, Marina, do MST e sua equipe laboriosa. Anuncio indicação legislativa 289 de 2024 de autoria do deputado Rosenberg Reis, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a revitalização e reforma dos ramais Paula Matos e Silvestre do Bonde de Santa Tereza. Parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples. Relator deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O parecer da comissão de indicações legislativas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, retorna autor para a elaboração da indicação simples. nada mais havendo a tratar, mas antes, porém, a sobremesa, requerimento que requer a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 802 de 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de resolução 799 de 2024. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Deputado Flávio Serafini. Deputada Marta Rocha, gostaria de fazer a declaração de voto, agradecendo a todos pelo apoio para a aprovação do nosso projeto, que institui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Mundial Sem Carro. A gente está numa luta contra as mudanças climáticas, a gente está numa luta em defesa do meio ambiente, da qualidade de vida das pessoas e diminuir o uso do automóvel individual, fortalecer os transportes coletivos, fortalecer os transportes limpos, que não se movimentam através da queima de combustíveis fósseis, isso é fundamental. E a gente fala com muita tranquilidade que o carro é, infelizmente, um dos maiores inimigos do clima. A gente precisa se acostumar a uma cidade, a uma vida sem uso tão intenso dos carros como é costume em boa parte do mundo e especial no Brasil, onde se abandonou e aqui no Rio de Janeiro isso é muito evidente, as alternativas ferroviárias com mais centralidade, de forma mais estruturante, com mais capacidade, onde se tem pouco estímulo ao uso da bicicleta e a outros transportes limpos. Eu tenho lutado, por exemplo, para que a gente tenha bicicletários nos prédios públicos, algo tão simples, para que as ciclovias tenham ligações entre si, para que seja, de fato, seguro para as pessoas se locomoverem do trabalho até as suas casas, das suas casas, até seus momentos de lazer e a gente tem dificuldade. Então, a gente ter um dia mundial sem carro no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro e a gente ter mais um dia de luta a favor do clima, para que as mudanças climáticas sejam interrompidas, para que a gente reveja o nosso sistema de transporte e aposte num sistema de transporte coletivo limpo, para que a gente estimule a bicicleta, estimule a segurança nas nossas ruas, para que as pessoas possam andar, inclusive, mais a pé. Então, viva o dia mundial sem carros, dia 22 de setembro, viva a luta contra as mudanças climáticas. Agradecendo ao deputado Flávio Serafini, cumprimentando os integrantes do mercado do campo, encerra-se a ordem do dia, e inicia-se o expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Tiago Rangel, não vai fazer uso da fala. Próximo orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. senhora presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados que estão aqui presentes no expediente final da ordem do dia de quinta-feira, 8 de agosto de 24. Senhora presidente, passou, assim, muito despercebido uma matéria jornalística que anunciou o resultado positivo que a União teria com o sistema de partilha que diz respeito à legislação das partes envolvidas na exploração do royalties e participação especial derivados do petróleo na área do pré-sal e sob a hege do sistema de partilha, que a União ganharia com isso de participação especial e royalties 17 bilhões de reais. Ocorre que os estados e municípios no sistema de partilha não ganham nada de participação especial. E eu não vi nenhuma análise crítica em defesa do Estado desse sistema tão injusto em relação aos estados produtores de pretório e seus municípios. Novamente, a melhor fatia do bolo vai para a União. E é exatamente porque a União é detentora do grande volume que arrecada o Estado do Rio de Janeiro de recursos que o Estado está também por causa disso na penúria que se encontra. De tudo que a União arrecada no Estado do Rio de Janeiro não é só neste governo, não, em todos os governos que isso sucedem, só retorna para a nossa população fluminense, aproximadamente oito pontos percentuais, isto é, 92% vai para a União. Em não satisfeita, a União cobra de juros no serviço da dívida do Estado com a União, IPCA, mais quatro pontos percentuais ao ano. quatro pontos percentuais ao ano é o dobro do crescimento do produto interno bruto nacional nos últimos dez anos, mais do que o dobro. como pode um Estado crescer em termos de arrecadação acima do crescimento econômico do Estado e do Brasil, que é medido pelo produto interno bruto? Se a gente analisar o crescimento do produto interno bruto nos últimos dez anos do nosso Estado, ele cresceu em média meio por cento. Por via de consequência, pagamos juros de oito vezes o crescimento econômico que nós temos. Para a gente ter uma dimensão disso, se não fosse o efeito liminar que o Estado conseguiu numa decisão do Supremo, definindo que este ano pagaremos de juros quatro bilhões e meio, teríamos que pagar este ano mais de nove bilhões de reais. É absolutamente inacreditável. Esse é um tema relevante que nós volto a afirmar para o segundo semestre deste ano, visto a mensagem que foi protocolada no fim do mês de junho, mensagem, projeto de lei complementar encaminhada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, propondo uma nova forma de computar os juros da dívida. este é o tema mais relevante para o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Se a gente olhar a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias Aprovadas, os déficits projetados para 25, 26 e 27 são de aproximadamente 13, 14 e 15 bilhões de reais. E déficit orçamentário significa a despesa ser maior do que a receita. Aí, me deparo com as pautas de plenário. O sonho de todos os parlamentares é preparar projetos de leis a favor da nossa população para melhorar a qualidade do ensino público, para melhorar a saúde pública, o transporte, a produção agrícola, a proteção ao meio ambiente, os auxílios necessários aos mais carentes, enfim. E aí, eu me pergunto, com que dinheiro? Com o déficit orçamentário previsto para 25 de 13 bilhões, seguramente estamos fadados a um insucesso. E desses 13 bilhões previstos para 2025, deputada Marina do MST. 11 bilhões de reais é a previsão para pagar o serviço da dívida com a União. Eu não estou falando 11 milhões, não, estou falando 11 bilhões de reais. Como você pode pagar de dívida mais de 10% do orçamento anual dos três poderes? Impossível. e eu não vou me afastar desse tema, senhora presidente, porque, volto a dizer, sem recursos, sem caixa, não há saída. E hoje, esse Estado é um Estado combalido. e que, no Estado combalido, você também afeta as gestões das 92 prefeituras. a grande maioria dos nossos municípios tiveram perdas sucessivas de ICMS em função de legislação federal no ano eleitoral da gestão de Bolsonaro, quando ele sancionou o projeto de lei do Congresso Nacional, que reduziu abruptamente aproximadamente 40% das alíquotas de combustível, telecomunicações e energia, simbolizando perdas para o nosso Estado, e aí não é do governo do Estado, não, é para o Estado como um todo, o governo do Estado e seus 92 municípios de valores absolutamente estratosféricos, na ordem aqui do ICMS dos 5 bilhões de reais. Dito isso, senhora presidente, é necessário que este tema de gestão pública, que é a administração das receitas e despesas, tenha que ser um dos temas centrais do próximo debate que vai acontecer na questão eleitoral que se inicia em 16 de agosto, nos 92 municípios. Os municípios maiores, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, ainda tem recursos bastante sólidos do ISS e do IPTU, mas as pequenas prefeituras vivem praticamente dos repasses do ICMS. Então, estou chamando aqui a atenção sobre esse tema, porque, muitas vezes, ao se aproximar a campanha, independente de partido político, todo mundo propõe uma pilha de realizações, uma pilha de investimentos, metas estratosféricas, mas não diz de onde virá os recursos. Então, se não fosse assim, essa oratória de hoje, uma prévia do problema que se vai viver a partir de 25, principalmente se não houver saída para a renegociação da dívida. E aí, senhora presidente, queria aproveitar a oportunidade que, domingo que vem, isto é, daqui a três dias, é dia dos pais. Então, queria aproveitar um incêndio para deixar uma mensagem a todos que, no âmbito de suas famílias, exercem na plenitude as suas paternidades. Um abraço a todos. Muito obrigado, senhora presidente. Agradecendo ao deputado Luiz Paulo, o próximo agradão inscrito é a nova deputada Dani Montego, não se encontrando presente, deputada Magna do MST. Bom dia, presidenta Marta Rocha. Uma alegria imensa tê-la aqui como a presidenta dessa sessão e quero saudar também todos os deputados, deputadas que ainda estão no trabalho aqui nesta casa, saudar todos os trabalhadores e as trabalhadoras da Alerje, assim como também os trabalhadores da TV Alerje que estão nesse momento também em trabalho e saudar todos que estão nos assistindo. nesse momento. Queria, presidenta Marta Rocha, trazer aqui uma reflexão imbuídos com todos nós pelo espírito do momento olímpico que nós estamos vivendo no mundo nesse momento com a realização das Olimpíadas em Paris. Dizer que, apesar de ser tradicionalmente conhecido como o país do futebol, o esporte e o lazer são um direito dos brasileiros e das brasileiras. A nossa Constituição de 1988 estabelece como um dever do Estado a realização e a promoção de ações que garantam o acesso ao esporte e ao lazer para toda a população brasileira. É fundamental que o esporte seja compreendido a partir do interesse público, que seja garantido como um projeto de esporte olímpico e de formação de talentos que se constitua também como um direito social social para o grande conjunto da população brasileira. Para que o esporte seja garantido como direito social, é necessário a criação, promoção e também a manutenção de políticas públicas de fomento ao esporte. E é muito importante que essa política de fomento ao esporte seja conectada com o sentido com a política federal, no Estado, nos municípios, que ela possa chegar, de fato, aos territórios onde nós temos tantos, com essa possibilidade de desenvolvimento do esporte, principalmente nas comunidades, nos interiores do nosso país. E, dos interiores, eu digo também considerando a periferia, a favela, etc., onde nós temos um conjunto de crianças, de adolescentes, jovens, que gostariam, que têm talento, enfim. Então, muito importante que a política pública de acesso, de fomento ao esporte também chegue, de fato, às comunidades. Assim, o esporte se apresenta como um importante elemento da nossa formação brasileira. sendo que um dos desafios é a necessidade de um investimento público no esporte de alto rendimento e também na promoção como um direito. O Estado deve priorizar a prática e o incentivo do esporte como algo soberano e focado no direito social de toda a população e não apenas no alto rendimento. no Brasil, nós temos um sistema clubístico no qual os atletas têm a necessidade de fechar contratos para que possam treinar ou, por exemplo, o programa para atletas militares. Por último e não menos importante, temos o Bolsa Atleta, programa criado pelo governo Lula ainda no ano de 2005 e que foi um dos maiores programas de patrocínio individual de atletas do mundo. O público beneficiário são atletas de alto desempenho que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. Então, veja a importância que tem de realmente ter esse investimento de fato de tratar o incentivo à questão do esporte enfim nas diversas modalidades também como uma política pública uma política pública que chegue de fato às comunidades às periferias onde o nosso povo também pode ter acesso. E, sem sombra de dúvidas, nesse momento das Olimpíadas nos coloca diante de preciosos talentos que nosso país possui. O que nos honra nos alegra muito nós podemos também celebrar comemorar as conquistas que os nossos que as nossas representantes olímpicas estão trazendo para o Brasil. Diante disso ressaltar a Rebeca Andrade que com sua disciplina compromisso e muitos desafios tornou-se uma das mais gigantes atletas mundiais. Diante da nossa querida Valdileia que com suas varas de pesca treinava em assentamentos do MST em assentamentos da Reforma Agrária lá no norte do estado do Paraná e da nossa querida Beatriz que com sua insistência trouxe o nosso primeiro ouro do judô. Olha que exemplos maravilhosos que nos enchem de orgulho que nos enchem de alegria que nos faz tornar brasileiros e brasileiras com orgulho diante do mundo. Portanto diante disso que nós queremos trazer também para a reflexão neste momento é a importância que o estado ao realizar o que deve tornar sonhos possíveis em realidade. O esporte pode ser um elemento de alegria nacional de unidade nacional também contudo trata-se de um direito de todos nós portanto nós estamos falando dessa possibilidade de uma política pública que nos une que nos alegra mas que é também um direito do conjunto da população. Que nós possamos investir em nossos atletas nestas milhares de crianças e jovens mas sobretudo que nós possamos garantir que o esporte seja uma prática comum para todos nós. E nesse sentido mais uma vez assim trazendo também como um motivo que nos honra que nos alegra muito o papel que desempenhou nessas Olimpíadas a nossa querida Valdileia Martins que é atleta de salto em altura que chegou a final uma das finalistas das Olimpíadas desse ano que cresceu num assentamento do MST no norte do Paraná lá no assentamento Pontal do Tigre em querência do norte então assim isso é um motivo que não alegra só a nós como a tela como companheira das lutas pela reforma agrária de tê-la companheira que se desafiou que superou todos os desafios lá na sua comunidade lá no assentamento que utilizava a vara de pesca como instrumento principal para exercitar para treinar esse salto em altura e Valdileia Martins hoje honra a todos os brasileiros e todas as brasileiras então quero com essa reflexão da importância da gente fazer do Brasil continuar fazendo um investimento no esporte continuar fazendo um investimento como política pública social nas crianças na juventude de periferia nas crianças na juventude do nosso povo preto do nosso povo pobre dos interiores desse país assim como esse exemplo que nós tivemos da Rebeca da Valdileia que a gente possa seguir construindo muitas políticas que a gente possa continuar investindo socialmente publicamente nesses temas e que essas figuras maravilhosas que nos representaram e continuam nos representando em Paris nas Olimpíadas desse ano de 24 continue sendo essa inspiração para todo o Brasil para todos nós e que a gente continue se alegrando sentindo essa honra e essa felicidade também nesse espírito de unidade que nos traz o esporte em todo o país obrigada presidente agradecendo a deputada Magna do MST próximo agadão inscrito é o nobre deputado Renan Jordi não se encontrando presente encerram-se assim o expediente final agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerja bom dia abençoa abençoa